o diamante mandarim hoje vamos aqui abordar esse tema aqui muito legal sobre esse belo pássaro doméstico um pássaro exótico é o diamante mandarim um pássaro de origem australiana que chegou no brasil aí faz tempo e muita gente já cria essa espécie uma espécie muito linda cria já muito diamante mandarim criado em outros países aí como estados unidos e canadá conhecido por zebrafish né carros das cores mutações tem até o branco todo branco um pássaro de origem australiana lá na austrália né ele vive muito bem na natureza um pássaro que vive solto sem bandas eles são sociáveis né um pássaro que vive muito bem em bando né um pássaro de estar sozinho na gaiola um espaço silvestre que muita gente gosta de criar né um pássaro para ser criado em viveiro com várias espécies com vários casais e até convive bem com outra espécie de outro espaço como canário mas não vai dar outras espécies de passarinho exótico doméstico ele vive muito bem um pássaro que solciava bom de criar tranquilo demais o diamante mandarim recomendo aí para você dar seu filho você também que gosta de criar esses pássaros domésticos recomendo muito criar essa espécie aí de pássaro mandarim hoje é muito raro hoje acho pouco aí nas casas de ração é não encontro muito como antigamente eu via muito esses pássaros em todo canto que eu ia sempre vinha lindo de mau diamante mandarim a gaiola cheia de passarinho lá você pode escolher para hoje está mais raro mas ainda dá para encontrar legal o pássaro de mandarim o mandarim também tá um espaço difícil de criar mandarim é muito bom ele reproduz bota vários ovos e gosta dele ele não é assim tipo bom de reproduzir como o manon né o manon uma espécie mais é o mais fácil de reproduzir gosto de cuidar muito dos filhotes né ele serve até como uma maceica para criar espécie de outros filhotes tipo mandarim também se você tem uma não aí o mandarim não quer cuidar do ovo chocadinho se você bota no ninho do manon ele vida maravilhosamente né o diamante mandarim tem esse nome que logo quando nasce né como diamante gordo ele tem costuma ter um brilhozinho num bico aí umas bolinhas como fala diamante que ajuda o casal né o pai a mãe encontrar os filhotes num buraco no escuro da noite na hora de alimentação que o ninho também fechado bem bonito que eles fazem aí só ajuda o pai a achar o bico do do filhote para dar alimentação é uma dica muito boa que eu dou né você saber o sexo aí né como você está vendo ainda mais vou deixar para seguir o sexo do pássaro ele é muito bom fácil de identificar uma espécie assim que tem identificação sexual né dimos dimos físico-sexual que é a diferença de macho e fêmea né como muitas espécies não tem macho e fêmea é igual não tem dimos físico-sexual e aí o macho tem essa sempre essa mancha na bochecha e abaixo do olho pode ser laranja ou marrom cinza dependendo da cor da 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 mutação da história do pássaro que você tem e a fêmea é sempre um risquinho abaixo do olho parecendo uma lágrima zinha não tá vendo caro na mente na imagem e aí é mais fácil você saber não vai ser enganado que você vai ter um casal onde criar o mandarim ficar onde ele faz um ninho você pode comprar uma gaiola de ferro de madeira ou botar um ninho de canário com material que ele vai fazer um ninho fechar aquele ninho todinho muito bonito então material ali uma palha seca coisa de pulqueira bom até vende ração o material para fazer o ninho e também pode criar um pire naquelas galas de periquito que tem aquelas ninho de madeira você dá fornece material ele faz um ninho lá dentro da daquela caixinha de madeira né que é usado para periquito ele faz um ninho muito bom lá dentro é até melhor de criar mas fechadinho ali que ele gosta de fazer o ninho aí vai reproduzir colocar os ovos e vai ter os seus filhotes né é porque esses pássaros como a gente compra em casa de ração a ave sempre vem com algum problema alguma doença aí a fêmea a vem nos bota o ovo o ovo não nasce o ovo nasce com dificuldade aí vem é estéreo macho a fêmea aí é difícil a ave você carro de ação muitos criadores já descarta aquela ave que não tá saudável né que ele sabe que já tá velho não sei não reproduz isso aí você encontra um criador cheio do que vende umas árvores para você jovem né aí é o mais fácil você ter sucesso na criança não é que você comprar na casa de ação não vai ter sucesso você vai sim você pode comprar lá e ter vários filhotes que esses mandarem ou se você não quiser ter filhotes é só criar lá e bonito tá tá lá admirando e tem um cantozinho bonitinho mas é muito legal aí fácil de criar um pássaro silencioso para você criar um apartamento qualquer lugar não faz barulho barulhozinho dele é muito incomoda ninguém você pode criar em qualquer ambiente apartamento pássaro pequeno né que não precisa de gaiola grande de nada se você for criar muito né tem que ter uma gaiola grande se não um viveiro grande e a gaiola sempre de malha fina né que ele é um pássaro muito pequenininho e tem malha malha fina que se for malha a malha maior aí ele vai fugir né tem um pássaro bem de porte pequenininho aí você mede no máximo aí 12 ou 13 centímetros é muito pequeno né o pássaro alimentação né tem a ração especial e pré-exótico mas como muito para isso e e alpiste senha da mistura de canário qualquer pássaro aí de semente que ele só come mais semente dá um ovo também cozido verdura legumes o ovo né maçã sempre é bom pepinozinho é bom demais para esse espaço de se alimentar eu acho que a zinha de ovo higienizado ali e aí ele vai ter uma alimentação saudável e vai ter sucesso aí né seu pássaro vai ficar bem saudável você compra lá um casal pode comprar só macho só fêmea o que você quiser para criar dependendo do que você vai querer né para reproduzir ou não é tranquilo o povo pergunta você pode botar na gaiola dois quatro eles são pássaro que é feito para criar em bando né então vem da natureza deles viver em bando viver sempre juntos a pasta de tá da frente e tal brigando para viver sempre em bandas ali chega na natureza do bando de muitos muitas aves juntos é um pássaro social bom de criar demais não é fácil tá brigando com a outra espécie ou com outro casal da mesma espécie é muito legal para criar e eu recomendo aí você criar seu mandarim escolher um pássaro saudável escolhe o casal é muito bom ter pássaro em casa recomendo muito acho lindo admirável espaço eu recomendo aí você criar e e algumas dicas aí que eu disse sobre esse pássaro se vocês tiver alguma dúvida eu posso ter esquecido aí vocês podem e aí deixar a sugestão no vídeo aí que a gente responde sobre a criação desse belo pássaro diamante mandarim um abraço a todos e esquece de se inscrever no canal deixa aquele like compartilha nosso vídeo aí dá aquela força aí sobre aqui com natureza criação de pássaro e pode deixar sugestões no vídeo aí que a gente tenta fazer mais vídeo aí sobre alguma espécie que vocês quiserem a gente vai tá aqui para tentar ajudar todo mundo aí uma bala se galera e até a próxima e aí E aí